Você sabia que só faltam 7 meses para a primeira fase do Colégio Naval? E apenas 8 meses para o concurso da EPICAR e da AFA? Quem decidir iniciar os estudos somente em fevereiro terá apenas 5 meses em média para se preparar para os principais concursos militares. Você acha que em 5 meses você consegue se preparar e passar para o Colégio Naval ou para a AFA, para a EPICAR? Pensando nisso, o Matriz Educação vai iniciar uma turma de nivelamento para o Colégio Naval e a EPICAR e outra para a AFA, EFOM e ESPESETS. Agora, em outubro de 2017. Serão abordados os principais fundamentos de matemática, português e inglês para as turmas Colégio Naval e a EPICAR. Para a turma AFA, Escola Naval e a EFOM, teremos matemática, português, física e inglês. Dessa forma, junto ao Matriz, você iniciará sua preparação antes de qualquer concorrente. Você ainda irá estudar com a melhor equipe de professores do Brasil em sala de aulas premium e com acesso à tecnologia de última geração. Então, quer começar a estudar logo e de graça? No Matriz Educação, até o final do ano, você não paga para estudar. Para isso, basta você se inscrever no Bolsão e comparecer à prova. Não perca mais tempo. Todo vencedor tem uma origem. Encontre a sua. Faça parte do Matriz Educação.